E aí gente, bom dia. Vou colocar uma colherzinha de aveia de molho para os nossos rostos. Aqui tem meio toque d'água. Ó, vou colocar aqui uma colher. Vocês vão ver isso aqui. Para o rosto, não faz muita coisa porque não pode guardar. Entendeu? Essas coisas não podem guardar. Quando for guardar, eu falo. Pode deixar, faz bastante para guardar. Vou deixar de molho e vou voltar com ela, aqui para os nossos rostos. Vocês vão ver o que eu vou fazer, tá? Amanhã eu volto com ela. Deixa o like aí. Tchau. E aí gente, bom dia. Vim trazer aqui, voltando aqui, a minha aveia. Vou pôr um pouquinho. Por que pouquinho? Porque ela é para o rosto. Você pode usar esse aqui. Quatro dias. Uns cinco dias. Eu vou fazer isso aqui. Não é só a água dela, ó. É para o rosto que é coisa foca. Isso é maravilhoso. Vai tirar mancha. Tô com mancha por conta de quê? Vou usar a crara do ovo. Por que eu tô com mancha? Manchou meu rosto na praia. Entendeu? Então, eu vou fazer tudo um pouquinho, ó. A crara também. Tudo um pouquinho. Vira. Deixa o ovo aqui dentro. Isso aqui dá para vocês usarem depois de novo. Deixa na geladeira. Vou usar de novo. Entendeu? Aí, o que mais nós vamos usar? Olha aqui. Eu exprimi. Isso aqui já tirei a héroína dela. A barbosa. Vocês vão usar a barbosa. A barbosa, por si só, tira mancha. Como eu tô com muita mancha, eu tô fazendo isso. Eu sei que tira. Eu já tirei mancha com isso aqui. Tá bom? Vou pegar a minha mão aqui para pegar a colher. Vocês vão fazer isso aqui, ó. Olha aí. A crara. E eu tinha derretido uma gelatina. Vocês viram aí. Vou usar no gosto. Com água de arroz. Aqui tem. Aveia. Que é rica em vitamina. Né? Vitamina C. Vitamina A. Vitamina C. Muitas vitaminas. Deixa eu pegar aqui a gelatina. Vocês podem ver que tem arroz nela, ó. Tem um pouquinho de arroz nela aqui. Porque eu usei com arroz. Deixei lá hidratando. Deshidratei. Puxo no microondas. Um pouquinho de gelatina. Não é muito. Porque vai precisar muito o rosto. Tudo pouquinho. Porque vai chegar fora. Não vai ficar só isso aqui. Só tá ela. Pode usar. Deixa na geladeira e vai usando. Vai pôr no água e vai usando no cabelo. Onde é o que vocês quiserem. Você pode bater essa veia e fazer um creme pôr no cabelo. Entendeu? Tá tudo aqui, ó. Tudo aqui. O que nós vamos fazer? Pegar o pincel. Puxo aqui. Ainda sobrou gelatina. Ela vai hidratar de novo. Vai ficar lá desidratada, eu acho. Não é isso? Eu vou usar tudo. Depois vocês vão ver o que que eu vou passar no meu osso. Tá? Isso aqui primeiro. O que que eu vou fazer? Que eu esqueça. É maravilhoso. É ótimo. Se quiser pôr de café aqui um pouquinho. Sem pôr de café a borra. Vocês lembram que eu torrei a borra de pôr de café? Guardei. Se vocês quiserem colocar. Pode também. Se você quiser colocar o açafrão também pode. Olha isso aqui. Olha essa receita. Maravilhosa. Vou passar. Pegando a cadeira aqui. Ó. Olha isso aqui. Não preciso esfregar. Vai sobrar. Por que? Falei que não é vapor muito. É muito de todo jeito. Vai sobrar. Passar creme tatuais. Tudo sofreu com o sol. Olha as manchas que eu tô com ela. Tô com um monte de manchas. Eu vou estar toda manchada. Vocês vão ver. Vai sair tudo isso aqui. Cuidado com o olho. Mas tem que passar. A Clara, gente. Por si só. Ela é maravilhosa. Ótima. Ótima. Maravilhosa. Muito boa. Né? Cresce o cabelo. Hidrata. Vou passar aqui assim mesmo. Hum. 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 Você pode passar aqui mesmo. Vou esperar. Isso aqui pode ir fora. Isso aqui não vai lanar. Ah. Mas dá que dó. É. Dá dó mesmo. Pode ir fora. Vou esperar por cinco minutinhos que já passou. De cinco tempos que eu estou aqui. Vou vir com ele lavado. Entendeu? Vocês viram que eu liguei a babosa. Peguei a vinha aqui dentro. E sobrou. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. É ótimo. É ótimo. É ótimo. É ótimo. Olha isso aqui, olha, nossa, não esquece das mãos não, olha como é que está, está toda manchada, usei tudo para o professor solar, usei tudo, vou esperar mais um pouco, lavei, continuo. Não preciso fregar, tá, esse papel é ótimo, o guardanapo é muito bom, eu sempre falo nele aqui, não estou fazendo pagana nele, eu compro lá no mercado, tá bom, ele é muito bom, ele vem assim, um tanto assim, que vai puxando, é o guardanapo, vai puxando, muito bom, não gruda no gosto, muito bom mesmo. Agora o que a gente vai usar? Para tirar a mancha mesmo, para tirar a ruga, para você ver que saiu a ruga mesmo, isso aqui eu estou fazendo de dia, porque eu vou fazer isso tudo aqui à noite, vou jogar fora à noite, depois que eu usar, lógico. Depois que acabou tudo, eu usei, eu vou usar cebo de carneiro, tá, vou usar cebo de carneiro, você tem que deixar ele no sol, num lugar que está quente aí, para usar, quando você for usar, porque ele é duro, duro, duro. Eu faço isso, tem gente que sobe no micro-ondas, eu não gosto, eu acho que ele é propriedade, eu prefiro deixar no cantinho quente, aí, na hora de usar, como é que ele é duro, ó, ó, bolinho, na hora de usar, você faz isso, ele é tal, molinho, ele dá para usar, entendeu? Eu vou usar, eu vou usar à noite, porque ele é quente, a pessoa pergunta, ah, por que é que ele é quente, o cebo de carneiro é quente, não pode sair no friagem com ele, tá bom? Olha o cantinho que eu passei e deu para tudo, o cebo, você deve usar à noite, esse vermelhinho, ó, está tudo manchado, meu rosto, estava pior, entendeu? Estava pior, vocês vão ver que o rosto estava em mancha nenhuma, tira mancha, ruga, o cebo de carneiro por si só faz isso, mas usa à noite, usa aí lá à noite, tá bom? Vou usar o mesmo processo, tá aqui, vai ficar na geladeira, agora eu vou terminar ele, vou jogar fora, vou usar o mesmo processo, Então, eu vou jogar fora à noite, vou usar, antes para tomar banho, 10 minutos antes, uso, estou no banho, depois eu venho com o cebo de carneiro, para poder usar, para dormir, tá bom? Faz isso aí, inscreve no canal, deixe seu like, faz isso, gente, vocês vão ver o que é, olha aqui, olha que amante, Ai, gente, meu Deus do céu, eu já falei da mulher aí, né, que está enchendo meu saco aí no comentário, estou mostrando nem de entrar no comentário, mas eu tenho que entrar, tem pessoas que gostam de mim, eu tenho que responder minhas coisas, entendeu? Mas essa mulher está chata, 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 ela é chata, como é que o marido dela aguenta ela, que ela é chata, chata, chata? Nossa, meu Deus do céu, nossa, a menina está abando, nossa, meu Deus do céu, ela me xinga toda, gente, ela me xinga fodinha, chata, ela é chata. Aqui está a gelatina, eu vou guardar, né, o ovo, eu vou guardar, depois eu vou usar de novo, vamos fazer de novo. É isso aí, inscreve no canal, deixe seu like e faz a receitinha, o cebo de carneiro à noite. Isso tudo é à noite, vocês deixam prontos, eu estou fazendo aqui de dia para vocês verem, tá bom? Isso tudo é à noite, maravilhoso, é ótimo. É muito bom, é uma delícia. Tchau, fica com Deus. Deixa o like para mim, o YouTube vê que vocês gostaram da receitinha, para ele mandar mais receitinha para vocês, tá bom? Ah lá, me vai agora. Aí eu pontei assim, ela é pequenininha, mas eu corto, pego ela, passo, tiro a loína, passo, durmo com ela, no meu carro manchado, vocês não tem noção como isso aqui está feito. Vocês vão ver eu sem mancha nenhuma. Tchau, fica com Deus. Eu vou ficar fazendo isso aqui durante 15 dias, cada dia uma receitinha. Cada dia uma receitinha. Beijo para as pessoas que me amam, que eu amo. Essa mulher está foda, meu Deus, eu vou tomar café no canal para, meu Deus. Tchau, gente, fica com Deus. Beijo. Beijo. Beijo.